Música Se larandaque, larandaque, meu corre fluir Pensando em fumar um Duguim pra poder tranquilizar Tipo como um ditado que eu ouvi É que um bom malandro vai embrazar Antes tem que conquistar Não consigo parar de bolar Vários planos pra amanhã O meu coletão dói Por isso que eu sou de Brasileiro E as novinha tudo quer colar Música Minigo tá até dó Hoje com a Tchaca Kessentó A Tchaca Kessentó Música Música Põe arrimado Em Pensando no final E as novinha tudo quer colar E as novinha todas E as novinha tudo quer colar Põe arrimado Emathan Dela Não consigo are millet Em pensando no final A Tchaca Kessentó Mesmo Ném Música Hoje que um atleta quer se torre A treta quer se torre Senta, não te aguarda essas coisas na mão Hoje que um atleta quer se torre Esse é o Vendido MP Não consigo parar de bolar vários pratos pra amanhã O meu põe pra andorre Por isso que eu sou de capirão E que novinha tudo quer colar A treta quer se torre Hoje com a treta quer se torre A treta quer se torre Senta, não te aguarda essa menina Foi sem pena O meu põe pro dedo Hoje com a treta quer se torre Senta, não te aguarda essa menina Foi sem pena O meu põe pro dedo Hoje com a treta quer se torre A treta quer se torre O meu põe pro dedo Senta, não te aguarda essa menina Foi sem pena Tchau